Um dos maiores jogadores de futebol de toda a história, morto há quase um ano, acaba de ter o nome envolvido num escândalo de pedofilia e agressões. Numa série de revelações chocantes, uma mulher cubana disse que se envolveu com Diego Maradona quando ela tinha apenas 16 anos de idade. Bom, além do relacionamento ilegal e abusivo, Maradona teria conduzido essa jovem ao vício das drogas e do álcool. Esta mulher se chama Mavis Álvares. Ela tem 41 anos, é cubana e mora em Miami, nos Estados Unidos, com um marido e dois filhos. Lá, Mavis trabalha como empregada doméstica. A história dela seria parecida com a de outros cubanos que também deixaram a ilha para tentar a sorte na América, a não ser por um detalhe. Quando era adolescente e vivia em Cuba, Mavis conheceu um dos maiores jogadores da história do futebol, Diego Armando Maradona. E, segundo ela, foi abusada sexualmente pelo argentino, além de induzida ao uso de drogas. As revelações aconteceram em uma entrevista para um canal em espanhol da TV americana. Mavis contou que tudo começou em 18 de janeiro do ano 2000. Nessa época, Maradona estava internado na clínica La Pradeira, em Havana, capital de Cuba. Um dia, caminhando pela rua, Mavis foi abordada por um amigo do jogador. Quando chegamos lá, disseram à recepcionista que eu era italiana. Me fizeram passar por italiana. O Diego chegou logo depois e ficamos conversando. Ele se surpreendeu quando me viu, não esperava nenhuma visita. Pareceu que foi uma surpresa que eles quiseram dar a ele ou algo assim. Me disseram que ele estava muito deprimido por causa de uma namorada que tinha terminado com ele na época. Maradona esteve na clínica por quase nove meses para tratar o vício em drogas. O Maradona começa a ter envolvimentos com as drogas. Quando ele tinha 24 anos, jogava pelo Barcelona. Ele sofreu uma fratura, ele ficou mal, depressivo, porque o Maradona era muito emocional, muito emotivo. E aí surgiram, ofereceram drogas para ele, experimentou cocaína, ele adorou. E seguiu cheirando, fumando, ele também gostava de maconha, bebendo álcool a vida toda. A partir daí, Maradona não tinha limites. Proporcionou escândalos absurdos, ele dá tiro de espingarda de chumbinho em jornalista, bateu em cinegrafista. Ele não tinha limite, porque também as pessoas sabiam que a droga era uma maneira de prender o Maradona, como empresário dele. Então ele até facilitava o acesso às drogas e tinha o Maradona, tinha a vida financeira do Maradona na mão. Dentro dos gramados, houve poucos como ele. Mas fora de campo, no jogo da vida, Maradona marcou muitos gols contra ele próprio. No ano 2000, por exemplo, com apenas 40 anos de idade, ele já apresentava um quadro grave de hipertensão e arritmia cardíaca, por causa das drogas. Nessa época, para cuidar da saúde, ele decidiu passar uma temporada em Cuba. Mas quando chegou em Havana, a realidade foi bem diferente. Em vez de um tratamento, Maradona teve direito a tudo que mais gostava depois do futebol. Festas, bebidas, drogas e mulheres. Sob as bênçãos de Fidel Castro, que tratava Maradona como um filho, o argentino tinha a vida de príncipe em Havana. Ele tinha duas mansões à disposição. Uma para os amigos e outra para ele. Naquela casa, Maradona tinha tudo o que ele queria. Ele tinha seu próprio carro, um Mercedes-Benz que Fidel Castro lhe deu pessoalmente. E cada um dos aluguéis dessas casas valia entre 2 mil e 2 mil e 500 dólares por mês. Maradona não pagou um centavo nos três ou quatro anos em que esteve em Cuba. E as festas que organizava junto com os amigos, tem muitas fotos dele com meninas muito novas. Todo esse tipo de coisa Maradona fez em Cuba. E foi assim que ele conheceu Mavis. O repórter cubano Mário Penton, que também vive em Miami, localizou e entrevistou a cubana. Foi um longo processo para convencê-la a falar. Porque ela é uma pessoa que se sente muito magoada, lastimada e que teve dificuldade em contar sua história. Na época, Mavis era uma menina de 16 anos. Tenho vergonha de ter vivido tudo isso durante certa parte da minha vida. Me deixa triste saber que com 16 anos fiz parte de tudo isso. É a experiência mais difícil que tive na vida. Mavis diz que no começo Maradona era um cavalheiro, gentil e atencioso. Dava a ela dinheiro e presentes. Mas isso foi mudando com o tempo. Quando bebia ou se drogava, ele se tornava possessivo e violento. Uma vez, ele me empurrou para fora da sala de jantar, me colocou no carro e me agarrou pelo cabelo quando chegamos em casa. Eu não tinha como denunciar, não pude nem sair de casa naquele dia. Até porque não acredito que a justiça teria feito alguma coisa, porque Fidel ajudaria o Diego a escapar. Ainda segundo Mavis, Maradona insistia que usassem drogas juntos. Quando recebeu alta da clínica, Maradona voltou para a Argentina, mas fez questão de levar Mavis com ele para Buenos Aires, com um propósito especial, para que ela fizesse uma operação para aumentar os seios. Apesar de ainda ter 16 anos, Mavis viajou e foi submetida à cirurgia sem autorização dos pais. Eu tinha medo que a operação desse errado em Cuba, que eu tivesse algum tipo de infecção. Então ele decidiu me operar na Argentina. Era para ser por 20 dias, mas tive que ficar quase três meses por causa das loucuras do Diego. Maradona tinha inúmeras namoradas cubanas, assim como todos os seus amigos. Por exemplo, o próprio empresário de Maradona, Guilherme Coppola, disse em uma entrevista à televisão pública argentina que dormiu com pelo menos 700 mulheres cubanas. A denúncia de Mavis caiu como uma bomba na Argentina, onde Maradona é idolatrado. Ele se transformou em herói nacional na Copa do México em 1986, especialmente por causa de um jogo contra a Inglaterra. Maradona eliminou os ingleses, marcando um gol com a mão. Maradona fez algo no México em 1986 que era quase o sonho de qualquer jogador de futebol argentino, porque aquele jogo com a Inglaterra foi fundamental. Devemos lembrar que aquele jogo foi quatro anos depois da Guerra das Malvinas. Eu estava no Estádio Azteca e havia um clima muito especial, muito carregado, muito tenso. E ainda fez um gol que figura até hoje como um dos mais bonitos de todas as Copas. Mas os tempos de glória foram substituídos pela decadência física, provocada principalmente pelas drogas e álcool. Os problemas de saúde se agravaram até que em novembro do ano passado, Maradona teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. A Argentina parou para se despedir de um dos maiores ídolos de sua história. Inclusive, o que se viu nos dias que se seguiram à morte dele, tudo foi vivido de uma forma como quase um funeral de Estado. Agora, a denúncia de Mavis coloca Maradona de novo no centro das atenções. Uma ONG argentina entrou na justiça para pedir mais investigações sobre o caso. Para o presidente da ONG, Fernando Míguez, existem indícios de vários crimes, entre eles o de tráfico de pessoas. Nós indiciaremos cinco pessoas, não só por tráfico humano, mas também por iniciarem uma menor nas drogas. Além disso, devido à imposição de Maradona, Mavis, na Argentina, fez uma operação de mamas. E eles a mantiveram em um cativeiro na Argentina. Estamos falando de uma verdadeira gangue que cometeu uma série de crimes. Com a repercussão do caso, a própria Mavis contratou um advogado para representá-la na Argentina. Ela levou muito tempo para vencer o medo, tanto de Maradona como do próprio Fidel Castro. Afinal, ela ainda morava em Cuba. Sua família está lá até hoje, mas agora se sente encorajada a falar, denunciar e exigir justiça. Gaston Marano, especialista em direitos humanos, diz que os crimes envolvem dezenas de pessoas que vão desde o entorno de Maradona até médicos e funcionários públicos. Obviamente, alguém coordenou tudo isso com a Direção Nacional de Imigração, que não relatou uma menor entrando na Argentina sem a permissão de seus pais. Além disso, por dois meses e meio, ela ficou em um hotel. Ali, o médico fez uma operação de busto sem autorização dos pais dela. E então, ela deixa o país nas mesmas condições. Imagina a quantidade de pessoas envolvidas nisso. Hoje, a filha de Mavis tem quase a mesma idade que a cubana tinha quando se envolveu com Maradona. Ela diz que por isso veio a público, para evitar que outras garotas vivam essa mesma história. Espero que elas pensem bem, porque você pode até viver momentos bonitos, mas é uma vida muito dura, como eu contei. No começo, eu estava feliz, mas depois que comecei a usar drogas, tudo mudou. Mudou tudo na minha vida e nada foi para melhor. E nada foi para mim.